Vamo lá, o que que eu posso falar pra alegrar mais a vida de vocês hoje então? Golden Shower, vamo lá. Aí a gente tá... É indescritível, é indescritível. Eu tava fazendo um show aqui no Minhoca, cara, é muito bom, num comedy club, porque eu não tô acostumado, a gente faz show num bar meio fodido, tá ligado? Esses dias eu tava fazendo um show num bar pra cinco pessoas, três era garçom. Teve um sujeito que se ofendeu com uma piada minha, se levantou e jogou uma latinha de cerveja em mim. É claro que eu fiquei chateado com isso, né, eu precisei enfrentar o sujeito na hora, eu tive que olhar no fundo dos olhos dele e dizer, de novo pai. Mas graças a Deus meu pai largou essa vida de farra e bebedeira, né, porque hoje em dia ele é porra. Presidiário, 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 meu pai não, meu pai nunca foi presidiário, ele tá forajido. E eu... Eu moro com meu pai, essa é a verdade, eu moro com meu pai, né, há um tempo atrás meus pais se separaram, né, porque aparentemente meu pai não se dava tão bem assim, com a amante da minha mãe. Nas minhas férias eu aprendi que minha família briga muito por causa de política, muito mesmo, assim, muito. Eu fui na casa de um primo meu aí, na hora que eu entrei lá, ele tava discutindo com a esposa dele, falando assim, Eu vi que você compartilhou no Facebook lá, ô, petralha, você é petralha, petralha, Lula tá preso, babaca, petralha, petralha. Ela falou, é, e você é bolsominion, você, 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 você fica se escondendo aí de bom moço, mas você é no fundo, é só coxinha, você é coxinha. Ah lá, Vitor, seu primo lá, coxinha, 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 coxinha. Mano, tem uma hora que eu não aguentei, sabe, comi meu primo, porque... Tô falando muito, eu... Nas férias também eu fiquei desempregado, eu era roteirista do programa do Porchat, na Record. Não precisa rir, não. Aí, é, eu lembro, pô, eu fiquei muito feliz com a notícia do contratado, há um ano e meio atrás, fui contratado, tal, fui contratado pra minha mãe, aí eu falei pra ela, aí ela ficou, tipo, meio irônico, né? Aí eu falei, o quê? Ela falou, ó, Record contratando o Globo. E, assim, eu não sei se vocês meninas já tiveram a oportunidade de entrar num banheiro masculino, principalmente banheiro público, sabe, eu espero que não. Mas, assim, um dia isso aconteceu, é porque, assim, no banheiro masculino existe um fenômeno muito interessante, que, assim, é, é, eu nunca vi, tá? Mas, 90% dos homens juram que é verdade. Vocês sabiam que quando um homem está urinando, se ele olhar para o pênis de outro homem, ele vira viado imediatamente? Vocês sabiam disso? O que isso acontece? Ninguém aqui nunca viu isso acontecer, ninguém, jamais. Eles têm um nome que se chama Manja Rola. Ninguém, todo mundo conhece, ninguém nunca viu. É tipo chupacabra, entendeu? E as pessoas têm medo, é meio que o, ia ser o monstro menos ofensivo. Porque ele não te faz mal, ele só olha, ele só... E as pessoas têm muito medo do Manja Rola, é meio... Mas acho que o chupacabra, inclusive, porque... E o chupacabra, eu entendo, porque o chupacabra, ele chupa a cabra, ele mata o bicho, ele suga. O máximo que o Manja Rola faz é... Eu não sei se o maior medo é do Manja Rola, o medo, na verdade, é do julgamento. É o Manja Rola olhar e falar... Não tá tão frio assim. Você sabe que eu não gosto muito de ver esses bagulho de fofoca, essas coisas, mas tem uma aqui, menina. Foi, né? Essa eu achei embaçado. Eu não sei se é verdade, por favor, alguém me diz depois. Mas falaram que a Luciana Gimenez estava namorando o Leonardo DiCaprio, velho. Será que é verdade? É verdade isso, moça? Mano, porque se for... Corretíssimo. É correto, ela saiu do Marcelo de Carvalho. Que era, mano, tipo um professor de química. Aposentado e foi pro DiCaprio. Ela deu um upgrade, essa mulher. Agora, o que me assusta é isso. Porque é uma mulher que, mano, na minha opinião, não é das melhores que nós temos aqui no Brasil, viu? Principalmente com relação ao intelecto. Certo? E ela teve um filho com o Mick Jagger e o outro com... Mano, e o outro com ninguém, mas ela quer ter. Provavelmente, porque até eu queria ter um filho com o Leonardo DiCaprio. Se ele falar, let's go, eu falava, let's go, man. Mas não é meio absurdo isso? Porque esses dois caíram na Luciana Gimenez, velho. O que prova que eles não sabem nada mesmo de português. Porque eu vou dizer um negócio, assim, não é preconceito. Veja bem. Uma vez, eu cometi alguns erros na minha carreira, certo? Um deles foi fazer uma cena errada pra aquele filme que eu comentei pra vocês. E o outro erro, uma vez me ligaram, meu amigo Diogo Portugal. Falou, oh, Rabin, tô trabalhando na Luciana Gimenez. Vem aí no talk show. Falei, caralho, hein, mano. Vamos aí, né? Um amigo chamou. Fui lá. Fui, comecei a ser entrevistado pela Luciana Gimenez. E uma vez, uma hora, ela perguntou pra mim assim, ela falou, é, Rabin, você que tem três filhos, como é que é? Eu falei, não, não tenho três, tenho uma. Ela fez exatamente assim, ó. Ficou três minutos. Eu falei, Luciana, você teve um AVC, tá tudo bem? Ela falou, não, meu ponto quebrou, desculpa. Ela não consegue pensar sem o ponto. Como é que ela pegou o Leonardo DiCaprio, velho? Será que tem um professor da Open English no ponto agora? Fala, fuck me agora. Não, não é possível. Fala, 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 fala.